Fala aí pessoal do torcedores, beleza? Meu nome é Lucas Perillo, sou editor no site e estou de volta aqui com as dicas para os jogos do meio de semana. E nessa semana aqui a gente tem a volta da Champions League e a volta da Copa do Brasil. Então bora conferir as dicas para essas partidas. Para a primeira partida da lista a gente já vai com o Paris Saint-Germain recebendo o RB Leipzig pela terceira rodada da Champions League na próxima terça-feira às 16h com Neymar, Messi e Mbappé em campo. O Paris Saint-Germain vem em favorito para a partida contra o time alemão com 66% de chance de sair com a vitória, 19% o empate e 14% para a vitória do RB Leipzig. Para saírem 2 gols, 82%, para saírem 3 gols, 64% e para ambas marcarem 57%. A cotação do Paris Saint-Germain 1,47%, empate 5% e vitória do RB Leipzig 7,0%. Nas últimas 6 partidas do Paris Saint-Germain, 5 vitórias, 1 derrota, a média de 1,67 gols por partida. Nas últimas 6 do RB Leipzig, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, a média de 2,17 gols por partida. Na Champions League, o Paris Saint-Germain jogou duas vezes, marcou 3 gols, sofreu 1, 1 vitória e 1 empate. Do lado do RB Leipzig, 2 partidas, 4 gols marcados, 8 sofridos e 2 derrotas. Os confrontos recentes aí do Paris Saint-Germain, 2x1 contra o Engels, derrota contra o Rennes, vitória contra o City e contra o Montpellier. Do lado do RB Leipzig, empate contra o Freiburg, derrota contra o Slask, vitória contra o Bochum e derrota contra o Bruges. Um confronto direto do que se tem em registro aí, da vez mais recente que se enfrentaram. 1x0 Paris Saint-Germain, antes disso 2x1 RB Leipzig. Antes, em 2020, 3x0 Paris Saint-Germain. Em 2014, 4x2 para o RB Leipzig. Aqui, no grupo da Champions, Paris Saint-Germain em primeiro com 4 pontos e RB Leipzig com 0 pontos. Então, para essa partida, a gente vai no favoritismo da equipe francesa para a vitória do Paris Saint-Germain. E para saírem 2 gols, ou seja, mais de 1,5 gols, 82%. Os dois times têm uma média muito alta de gols. Então, a gente vai na vitória do Paris Saint-Germain para a partida ter pelo menos 2 gols. Ainda na terça-feira, pessoal, na Champions League, a gente tem Atlético de Madrid recebendo o Liverpool às 16h. Terceira rotada da Champions League. E para essa partida, o time inglês é favorito, mesmo sendo visitante. O Liverpool vem com 43% de chance de sair com a vitória, 27% empate, 28% para a vitória do Atlético de Madrid. Para saírem 2 gols, 72%. Para saírem 3, 47%. Para ambas equipes marcarem 52%. A cotação do Atlético de Madrid, 3,40%. Empate, 3,50%. E vitória dos Reds, 2,25%. Nas últimas seis partidas do Atlético de Madrid, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Média de um gol por partida. Do lado do Liverpool, 4 vitórias, 2 empates e uma média de 3,50 gols por partida. Na Champions League, o Atlético de Madrid jogou duas vezes, marcou dois gols, sofreu um, tem uma vitória e um empate. Do lado do Liverpool, dois jogos, oito gols marcados, três sofridos e duas vitórias. Nos confrontos mais recentes do Atlético de Madrid, vitória contra o Barcelona por 2 a 0, vitória contra o Milan, derrota contra o Alavés e vitória contra o Getafe. Do lado do Liverpool, vitória contra o Atford, empate contra o City, vitória contra o Porto, empate contra o Brentford. Nos confrontos diretos da última vez que se enfrentaram, vitória do Atlético de Madrid por 3 a 2 em março e em fevereiro, mais uma vitória do Atlético de Madrid. A vitória do Liverpool vem lá em 2010, 2 a 1 para o time inglês, em 2010 também vitória do Atlético de Madrid. Na fase de grupos, o Liverpool segue na liderança com 6 pontos e o Atlético de Madrid logo atrás com 4 pontos, vai ser um jogo bem equilibrado, não mais por ser na Espanha, mas o favoritismo do Liverpool pesa. Pode ser que seja um empate ou vitória do time inglês, acredito nessa possibilidade. E para saírem 2 gols também pela média muito alta do Liverpool aí nos jogos recentes, 3.50, então é um jogo muito provável de saírem pelo menos 2 gols. Então a gente vai no empate ou vitória do Liverpool e mais de 1,5 gols para essa segunda partida da lista, segunda partida da Champions League. Na quarta-feira, pessoal, a gente volta para a Champions League, terceira rodada do campeonato, para acompanhar Manchester United e Atalanta às 16 horas e dessa partida aí a gente já pode ver que o time inglês vem em favorito com 54% de chance de sair com a vitória, 25% empate, 20% para a vitória do time italiano. Para saírem 2 gols, 82%, para saírem 3 gols, 62% e para ambas equipes marcarem 64%. A contação para o United, 1,80, um empate, 3,85 para a vitória da Atalanta, 4,70. Nas últimas seis partidas do United, duas vitórias, um empate e três derrotas, média de 1,17 gols por partido. Do lado da Atalanta, quatro vitórias, um empate e uma derrota, uma média de dois gols por partido. O United jogou duas vezes na Champions League, marcou três gols, sofreu três, tem uma vitória e uma derrota. A Atalanta jogou duas vezes, marcou três gols, sofreu dois, tem uma vitória e um empate. Nos confrontos recentes do United, derrota contra o Leicester, empate contra o Everton, vitória contra o Vila Real e derrota contra o Aston Villa. A Atalanta saiu vencedor aí no duelo contra a Ampli, fora de casa, ganhou por 4 a 1, derrota contra o Milan por 3 a 2, vitória contra o Young Boys por 1 a 0, empate contra a Inter 2 a 2. Nos confrontos recentes, o site não mostra nenhum registro e no grupo da Champions, Atalanta em primeiro com quatro pontos e United com 3. Para essa partida, a gente vai nos menos favoritos, né? A Atalanta não é tão favorita para essa partida, o United tem um time maço, joga em casa, mas a Atalanta está melhor na Champions League aí do que o Manchester United. Está certo que é começo de campeonato, mas acredito que a Atalanta possa arrancar um empate aí do time inglês jogando fora de casa. Então, a gente vai no provável empate e para saírem dois gols, média da Atalanta muito boa, média do United também é decente, né? Média da Atalanta 2.0 por partida, United 1.17, então para saírem dois gols e provável empate. Saindo da Europa, pessoal, vindo para o Brasil, a gente vai acompanhar a Copa mais famosa do país, a Copa do Brasil, na semifinal, onde em um dos jogos o Atlético Paranaense recebe o Flamengo na próxima quarta-feira às 21h30. Aqui no site não mostra as cotações e as porcentagens, então a gente vai nos confrontos diretos aqui, né? Nos confrontos recentes do Atlético Paranaense, nas últimas seis partidas, duas vitórias, um empate e três derrotas, uma média de 0.83 gols por partida, uma média bem baixa. Do lado do Flamengo, quatro vitórias, dois empates, uma média de dois gols por partida. Na Copa do Brasil, aqui, se tem registro, seis partidas do Atlético Paranaense, oito gols marcados, quatro sofridos, quatro vitórias e dois empates. Do lado do Flamengo, seis partidas, 16 gols marcados, nenhum gol sofrido e seis vitórias. Então o Flamengo já dá para perceber que vem favoritismo para essa partida, mesmo jogando fora de casa. Nos confrontos recentes, o Atlético Paranaense perdeu para o Fluminense, empatou contra a Chape, perdeu para o Bahia e ganhou do Atlético Goianiense. Do lado do Flamengo, empate contra o Cuiabá, vitória contra o Juventude, vitória contra o Fortaleza, empate contra o Bragantino. Nos confrontos diretos aí, recentes em 2021, no dia 3 de outubro, vitória do Flamengo por 3 a 0. Atlético Paranaense saiu com a vitória no dia 24 de janeiro. Antes disso, duas vitórias do Flamengo em 2020, uma por 3 a 2 e outra por 1 a 0. Nessa partida aqui, a gente vai na vitória do Flamengo. Tá certo que o Flamengo também tá com foco no Brasileirão, tá com foco na Libertadores. Mas mais um título, seria muito importante para o time carioca que vem embalado aí. Então a gente vai na vitória do Flamengo, mesmo jogando fora de casa. Tá certo que essa Copa é uma das prioridades para o Atlético Paranaense. Mas o Flamengo deve conseguir uma vitória ou um empate com gols nessa partida de ida. Então a gente vai no empate, prova o empate ou vitória do Flamengo. E para saírem dois gols na partida, pela média aí do Flamengo de 2.0, tá bom? Para a última partida da lista, pessoal, a gente vai acompanhar a outra semifinal da Copa do Brasil, no mesmo 20 de outubro, às 21h30, onde o Atlético Mineiro recebe o Fortaleza. Nas últimas seis partidas do Atlético, três vitórias, dois empates e uma derrota. A média de 1,83 gols por partida. Do lado do Fortaleza, quatro vitórias, duas derrotas. A média de um gol por partida. Na Copa do Brasil, o Atlético Mineiro jogou seis vezes, marcou dez gols, sofreu quatro e ganhou cinco, perdeu uma. Do lado do Fortaleza, oito jogos, 14 gols marcados, cinco sofridos, seis vitórias, dois empates e nenhuma derrota. Nos confrontos recentes aí do lado do Atlético Mineiro, derrota contra o Atlético Goianiense por 2x1, vitória contra o Santos e contra o Ceará, empate contra a Chape. Do lado do Fortaleza, vitória contra a Chape, vitória contra o Grêmio, derrota contra o Flamengo e vitória contra o Fluminense. Nos confrontos diretos aí, mais recente, vitória do Atlético Mineiro no dia 12 de setembro de 2021. Em maio de 2021, vitória do Fortaleza. Ainda em 2021, em janeiro, o Atlético Mineiro ganhou de 2x0 da equipe do Fortaleza. Oito de outubro de 2020, vitória do Fortaleza. Para essa última partida da lista, o Atlético Mineiro foi eliminado a Libertadores, ainda está com foco no Campeonato Brasileiro, mas é logicamente que mais um título seria muito importante para a equipe. Então a gente vai no favoritismo do Atlético Mineiro, na boa fase, a equipe vive, para apostar na vitória do Atlético e mais de 1,5 gols também, semifinal, o jogo pode ser muito aberto. A média do Atlético Mineiro, 1,83 por partida, do Fortaleza 1. Então uma média aí, pelo menos uns dois gols, devem sair nessa última partida da lista. Beleza, pessoal?